O próximo Harmonial foi demais! O melhor de todos! Pera, próximo? Ei, 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 você! Seu preguiçoso! Você não está nem um pouco frustrado por ter perdido para o Gargolos de novo! Ele destruiu os nossos belos rostos! Esse tipo de atitude não cai bem com a nossa equipe! A gente é mais do estilo, que pega leve e aproveita o momento! Ah, seu gato estúpido! Ah, uh, Kiyomah-san! Olha, pessoal, sejam bem-vindos de volta! Kiyomah-san, o que você está fazendo aqui? Ele veio agradecer a vocês por terem salvado ele! Então... Volta com postura! É isso, isso não é tudo! Ele também quer se juntar à equipe! Kiyomah-san? Kiyomah-san, se juntando aos blasters? É isso aí! Eu também quero ser forte, igual a todos vocês! Me ensinem, por favor! Me ensinem o caminho para ser um blaster! Você está fazendo isso de novo? Você está me deixando envergonhado! Muito bem, então! É ótimo ter você conosco, Kiyomah-san! Ai, cara, como eu amo eles! É ótimo estar aqui! E seja bem-vindo à equipe, amiguinho, cara! Finalmente temos o Kiyomah-san na equipe! Isso vai ser muito legal, porque ele é um fighter e... Muito bem, então! Sem mais delongas, agora... É hora de voltar ao treinamento! Vamos queimar toda essa caloria de magna... Eu não sei mais o que eu estou falando, mas vamos queimar nossas energias! E agora, senhoras e senhores, é hora do segundo capítulo de... É muito chato editar essa legenda e colocar aí... Pra aparecer em português! O treinamento dos blasters foi mais difícil do que eu esperava... Eu nem consigo me mover agora! O que foi isso? Já estou desistindo! Eu não acredito que vocês, Marshmallows, têm tido sucesso algum como blasters! Nós não tivemos, Burly... Eu queria ter uma resposta pra isso! Ah, isso me lembra também! Eu preciso pedir pra vocês uma coisa! Red Cat Corpse ou White Dog Squad? Qual desses vocês são registrados? Red Cat Corpse? Sim! Um White Dog Squad? O que é isso? Vocês só estão brincando! Essa equipe nem é registrada ainda! Isso é senso comum para todos os blasters! De qualquer forma, vocês precisam se registrar imediatamente! Vão para a Yokai Blasters Association! Sim! Yokai Blasters Association! Todo blaster sonha em visitar aquele local sagrado pelo menos uma vez! Vamos! Eu irei dirigir vocês no blaster móvel! Vamos indo! Vamos indo! Apenas me avisem quando vocês estiverem prontos para sair! Ah... Tá legal! Yokai Blasters Association! Eu me pergunto como eu sei dessa sigla antes dela ser introduzida para nós, mas... Bom Whisper... Ah não, pera! Não, 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 não! Calma! Eu ainda não quero ir! Tem uma pessoa que eu preciso colocar na nossa equipe antes de qualquer coisa! Então... Eu cito muito, amiguinho! Ah... Hide the Bat! Eu adoro você, mas... É hora de colocar... Um terceiro fighter na nossa equipe! É... Algumas pessoas optam por uma estratégia de ter três fighters e um healer na equipe! Eu sinceramente acho essa uma das melhores, porque... Um tanker, desde que você saiba a combinação de golpes de um boss... Você sabe se livrar muito bem, se virar muito bem em uma batalha! Então, teoricamente, você não precisa do tanker! E nem do... De buffer ou buffer! Só se... Eu sei lá, você for super estratégico e coisa e tal! Que para o Yokai Watch Blasters... Eu não vejo por que fazer isso! Então... Meu Deus! Isso foi muito fofo! Mas... Oh! Aqui estamos! A Yokai Blasters Association! Oh, minhas nozes! Esse lugar é enorme! Ei, vocês aí! É, vocês mesmo! Parem! Nham? Ele tá falando com a gente? Sim, vocês mesmo! Nós estamos para começar o show, então... Podem sair aí da frente, rapidinho! Começar com o quê? O que tá havendo? Eu acho que é melhor fazermos o que ele diz e sairmos de qualquer jeito! Ok! Dá licença, estamos voltando! Se preparem nos seus lugares! Mais em cinco... Quatro... Quatro... Três... Dois... Tchau! Senhoras e senhores, You can watch Blaster's Association! Welcome to the YBA Hall! With a pure white heart and red fiery passion, I'm... Boogin' Yon! Ha ha ha! Hey, Red Cat Call! How you feeling out there? White Dog Squad! Are you having fun? Let's keep the energy going and do this together! Oh, my God! Oh, minhas nozes, que vento grande! E esse botinha? Ele parece um pouco familiar. Ah... Ah, é só sua imaginação, provavelmente. Ele parece... Bem importante por aqui, na verdade, não é? Vamos perguntar pra ele se ele sabe alguma coisa sobre esse processo de redífona. Registro. Ah... Assim, aqui na frente do palco, a gente vai perguntar pra ele. Só um pouco... Indecente, vamos... Muito obrigado, porque eu tenho medo de palco, gente. Eu não sei se eu quero ficar aqui na frente. Oi, gente, tudo bem? Eu vou... É rapidinho, eu prometo! Ah, é tão legal que vocês tenham vindo! Ah, na verdade, nós só viemos aqui para fazer o registro. Sem problemas, nós podemos lidar com isso. Minha... Grande inspiração irá registrar vocês rapidamente. Vocês se juntaram ao White Dog Squad. Parabéns! Minha... Ah, perfeito pra mim. Eu sonho com a canina, afinal. Falando nisso, eu posso perguntar como você fez essa escolha? Alguma coisa que eu comi ontem? Só isso. Foi um delicioso sashimi de white squid. De lula branca? Ah, sério? Foi só isso? Vamos... Vamos comer algum sashimi de lula, qualquer delícia. Aí está, estamos prontos. E vocês podem ir para casa agora. Nhamis! Ah, falando nisso, uma coisa para se lembrar a partir de hoje. White Dog e Wolf App. Um aplicativo que me faz poder chamar o pessoal do White Dog Squad com Insignia, White Dog, blá, 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 blá. Basicamente, é um aplicativo que eu nunca vou usar, mas que é bom ter ele conosco e saber o que ele faz. Então, é, não é muito interessante esse aplicativo, para falar a verdade. Eu posso estar compartilhando o meu perfil ou não com as outras pessoas. Isso não vai fazer, literalmente, a menor diferença para mim. Está vendo só? Tem muita coisa que você pode fazer lá. Uma delas é, enquanto você está aqui, eu tenho uma informação especial para você. Ah, eu tenho Insignias do White também, então... Com essas Insignias eu consigo... É tipo um ranking, talvez. Não é, de novo, nada muito interessante, pelo menos para mim. Eu não tenho porque eu atalhar por isso, mas... Espero que tenha gostado de tudo e entendido tudo. Nada mais explicar, nham? Eu acho que o nosso trabalho aqui acabou. Vamos voltar para a casa dos Blasters. Ok. Acabou. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado, pessoal. Descubri interromper o show. É, foi um prazer conhecer vocês. Eu fico um pouco nervoso, mas... Vamos voltar para casa. Bem-vindo de volta. Ai, obrigado, Blizz. É sempre bom te ver feliz. E Whisper, foi uma bela direção você fez. Agora eu só quero relaxar no meu sofá e... Ainda não. Então, você primeiro precisa relatar que nós completamos o nosso registro. Vá ver o Sgt. Burnley na sala de comando. Vamos. Vamos juntos. Ah, eu só queria dormir no Harmonial. Próximo. É engraçado que o nome do evento é Próximo Harmonial. Next Harmonial. Mas, nós acabamos de ver e a gente já se refere a ele como o Next Harmonial. Eu não entendi muito bem a nossa lógica, mas parece que vocês completaram o seu registro. Sim, e foi macio com manteiga. Foi suave com manteiga esse registro. Ótimo. Então, finalmente é hora de irmos para o próximo estágio. Deixa eu dizer pra vocês sobre o ranking up. Basicamente, o que ele vai nos explicar aqui é que nós podemos aumentar o ranking dos nossos andares. Então, como vocês viram ali na esquerda, no canto superior esquerdo, tem um nivelzinho de cada andar. Nós estamos sempre no nível 1, mas no nível 2 e 3 e por aí vai. E nós temos uns upgrades nos bônus que nós podemos ter, como no Mr. Zen. Ou então no próprio cabeça de tênis. Então, é algo legal para se ter em mente e algo legal para se grindar também e farmar. Eu não sei como que eu upo isso, mas eventualmente eu vou descobrir. Ok. Esse é o espírito. Eu tenho mais informações para vocês, então ouçam só. O que foi agora? Alguma coisa boa? Vamos para o porão. Tem alguma coisa muito divertida lá embaixo. Ah, meu Deus. É porão ou sótão? Eu sempre me confundo. É esse lugar aqui. Eu não quis descer desse carro porque ia ser muito chato. Ah, vocês finalmente encontraram esse lugar. Eu sou o Slithereth. E eu estou esperando por vocês. Ah, o que é que essas inovações foram feitas e eu não me lembro de nada? Não, nem me fala. Esse lugar era só um porão. De última vez que eu vim para cá. Esse é o Wayfair Colision. E agora é minha responsabilidade. Wayfair Colision? Ah, o que é isso? Ah, o que é? Bom, é um lugar para você praticar. Praticar e praticar. É coliseu temporário, alguma coisa assim do viajante. Essa é uma tradução que eu consegui arranjar na hora. Desculpa. Ah, Wayfair Colision. 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 Ah, blá, blá, blá. Basicamente. Esse daqui é algo que também não vai ser nem um pouco útil para nós. Simplesmente batalhas online ou coisas do tipo. Você não vai querer se interessar muito por isso. Eu não tenho certeza. Eu sei que tem como programar uma dessas batalhas que não sejam online. Como eu não pretendo fazer essa série online. Eu simplesmente quero fazer uma história. Eu não sei se vai ser muito útil para mim. Mas eu sei que tem como programar uma batalha dessas contra o computador. Eu só não sei se é aqui, mas... O que acha? Parece bom, não é? Muito obrigado. Ah, ótimo, ótimo. Agora, vamos de volta para a sala de comando. Tenho certeza que sua próxima missão já está esperando por vocês. Ai, nem fala, cara. Com certeza ela já está, mas... Fazer o que, né? E é isso, sargento Burley. Já fui lá. Já fiz o que você queria e... Certo, tropa. Sua próxima missão é em Blossom Heights. Entendido. Não. A chave para a equipe dos Blassers. Aqui está um pouco de informações e blá 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 blá. Ouça com cuidado. Nossa comunicação sem fio pode nos fazer. E comissões de até quatro pessoas. Mais uma vez. Nada de útil. Porque nós jogamos essa porcaria sozinhos. Por quê? Porque nós não temos amigos e... Ah, mais uma coisa. Tem uma coisa também para o co-op. E os seus amigos também ganham. Esperamos que você ganhe. Blá 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 blá. Nada que você precise saber. Porque você é um solitário que joga sozinho. Yo-Kai Watch. Eu enviei para vocês no Yo-Kai Pad. Então, quando estiverem aqui, podem ler se quiser. Ok. Eu não vou ler isso de jeito nenhum mais. Tudo bem. É tudo isso que eu sei. Agora, chega de blá 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 e vamos para a missão. Vocês sabem o que isso significa, não é? Hora de visitar o Blossom Heights. Hora de visitar o Blossom Heights. É como eu esperava para essa missão o tempo inteiro na minha vida. Parece que a gente ainda não tem muitas opções de missão e... Muitos Yo-Kai estão na casa de banho. Tá legal. Eu acho que é uma boa descrição para uma missão. Eu espero não ter que ir atrás da cueca de nenhum outro dono de uma loja de relógios. Seria muito bom. Tchau, Blizzie. Ai, eu amo ela. Mission Start. Muito bem. Sem mais delongas. Nenhum tutorial dessa vez. Vamos simplesmente derrotar 14 Yo-Kai. E vamos com o Koma-san. Para ver qual é dele. Porque, bom, ele não está upado nem nada. Então, vamos ver quantas donas ele consegue dar. Eu não espero que seja muito mais. Ele vai ficar na nossa equipe por um tempo. Então, talvez eu queira upá-lo. Eu não sei ainda. Eu tenho que pesquisar para o meio aqui. Ele realmente não dá dano nenhum. Uh, nós podemos fazer befriend com esse cara. Vamos lá. Friend chance. Eu consigo. Não é difícil isso. Ah, 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 ah. De perfeito. Eu tenho a dizer até o perfect. Bom, vamos ficar com o D-Bunner. Porque nós sabemos que as coisas vão ser bem mais rápidas e seguras. Eu ainda tenho que pensar quanto ao Koma-san estar na nossa equipe. Se ele vai ser um Yo-Kai de late game ou não. Não tenho certeza ainda se ele é bom o suficiente para isso. Mas eu sei que eu gosto dele. Então, talvez. Não é assim, uma desses ou tão impactantes. Se eu upar ele, tanto quanto eu estou upando o D-Bunner. Ele vai ser um Yo-Kai bom. Só não sei se ele vai ser o melhor no late game. Então, talvez eu tenha que pensar nisso também antes de sair upando ele. Mas, por hora, eu só quero matar esses 14 Yo-Kais para passar essa missão. E eu vou fazer befriend com esse carinha aqui também. Porque, porque não, né? Não é mais fácil de dizer assim. Ahn, 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 oh shit. Não, eu arruinei meu placar de perfeito. Meu Deus, achei um burro ali apanhando, feio. É, muito obrigado por cuidarem das minhas costas enquanto eu estou fazendo befriend, amigos. Abriu uma porta. Mas já, mas... Ali falta metade dos outros Yo-Kais. Eu não vou embora até conseguir pegar todos eles. Então, é isso, carinha. Eu não sei o que vai acontecer quando eu pegar todos eles também, então. Pode ser uma grande surpresa? Pode não ser. Eu sei que uma grande surpresa são esses itens, que pra mim não servem de nada. Mas, é. E o Kaiote Blasters em si é um jogo fácil, se você souber o que está fazendo. Então, eu não preciso me preocupar muito com os itens que eu vou pegar, a não ser que eu queira realmente fazer a equipe super forte. Que, sinceramente, eu não tenho focado nisso até agora. Eu sei que é um jogo muito interessante pra fazer esse tipo de coisa. Mas, é o tipo de coisa que eu faria em stream. Tipo, uma equipe super forte, bombadona. Por hora, nos vídeos, eu só quero mostrar o modo história e passar nele com relativamente um pouquinho de batalhas interessantes, talvez. Então, não quero ficar super forte e também não quero ficar super fraco pra ter muita dificuldade durante o vídeo. Então, é bom. Se eventualmente eu trouxer a stream de Kaiote Blasters, saibam que será agrandando. E, provavelmente, em outro save? Eu não sei. Talvez, quem sabe. Eu tenho que pensar muito nisso ainda. Mas, bom. Completamos a missão e... Aqui estamos nós. Na Yo-Kai Blasters House. Na Blasters House. Agora é a dancinha da vitória. Cara, como eu queria que o Kioma se eu não fizesse essa dancinha dessa vez. Ah, não dá pra ter tudo de uma vez, não é? Mas, ganhamos 200 Oni Orbs. A gente tá cheio de Oni Orbs agora. E eu tenho que ir para o de banha o quanto antes. Porque, eu, sinceramente, acho que dá pra pegar nível 10. Se eu fizer mais uma missão e gastar todas as Oni Orbs nele. Então, quem sabe, talvez eu já não esteja chegando mais perto do que eu queria desde o início. Vamos não salvar o jogo ainda. E... Boa trabalho! Vocês voltaram! De agora em diante, eu irei oferecer pra vocês missões secundárias. Missões secundárias? Tipo, sanduíches? Ah, o quê? Ok. Missões de história são as missões principais e as missões secundárias. Missões secundárias. Ah, esqueçam isso. Eu coletei muitas missões pra vocês. Perfeitas para suas habilidades. Escolha qualquer uma que quiser e limpe ela. Tudo bem, Bole. 647 Oni Orbs. Eu mal vejo a hora de usar isso. Então, talvez no próximo episódio eu gaste tudo no de banha. Talvez não no Kioma, me digam o que vocês acham. Eu espero ver vocês no próximo episódio de Yokai Watch Blasters. Porque as coisas estão ficando legais por aqui. Eu quero chegar logo em um momento que... Ok, eu acho que essa é a minha deixa. Eu... Eu vejo vocês no próximo episódio de Yokai Watch Blasters. Muito obrigado por assistirem. Tchau! 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 E aí